Boa tarde, você é a vendedora? Isso mesmo. Quanto que é esse copo de café? O preço tá aí na sua frente, você não tá vendo? Nossa, pode ser chata. Você é que trabalha aqui? Não, é porque eu não tinha nada pra fazer lá em casa. Aí eu vim aqui pra loja pra atender a senhora, acredita? É óbvio que eu trabalho aqui, né? Copa de mamora, hein? Moça, volta aqui, eu preciso vender esse copo de café. Eu não vou ser a sua educação. Não, volta aqui, eu faço promoção pra você. Mas que promoção é? Só R$4,99. Ah, então tá. Ai, que bom que você voltou. Só vou comprar porque eu tô querendo café. Aqui, ó. Me dá uma copa de café. Toma, o copo de café é todo seu. Ué, mas cadê o café? Não, moça, eu tô vendendo só o copo. Ah, me devolve o meu dinheiro aí. Não, eu não devolvo não. Oi, dona moça, me vende uma pipoca? Claro. Aqui, ó. Posso dar o troco de bala? Claro, pode me pagar com bala, sim. Obrigada, viu? Oi, que você vai querer hoje? Oi, dona moça, você me dá um quilo de feijão? Dá R$5,50. Aqui, ó. Posso dar o troco de bala? Claro, pode ser, né? Obrigada, viu? Nossa, queria um chocolate. Mas agora nem tem dinheiro. A moça me deu tudo o troco de bala. Eu tive uma ideia. Oi, dona moça. Você me vende um chocolate? Claro, é R$5. R$5? Ah, tá. Vou pagar com bala. O mundo é dos espertos. O mundo é dos espertos.